é o bio 9 para mostrar para vocês né e o pirata vão fazer um vídeo só do bio 9 com pirata a gente fazer do pirata com o bio 4 né mas vai ser o bio 9 agradeço a todos vocês chegarem agora não chegar daquele like para nós é a continuação daquele vídeo que vocês viram do bio 8 agora só tem continuação até chegar no último vídeo 5 vídeos para vocês espero que vocês fiquem com nós assistam aí vamos ver vamos ver se isso aqui vai dar lá foi sem pé né passou de um saco tá lá agora vamos ver se esse aqui vai dar alguma coisa é mais macio bem esse é o bio 9 é mais macio do que o viu, oito, nossa Matheus, esse cebado maduro, cebado, aqui sim, menino, se você mostrar esses ponhadozinhos de café essa hora, quero falar para vocês não, viu, lembra, você tem oito minutos ali para pegar um saco, é, oito minutos, corrando a lona e tudo, então com oitenta minutos são dez sacos, isso aí, leva a mão não também, leva a mão não, mas põe uns setenta sacos no dia, só mais de beber mas muita gente vai falar assim, mas ninguém põe café rápido assim não, não põe, não põe, não põe, não põe, manda filmar nós lá, na segunda-feira, a época da colheita é assim, gente, é é, é a única época que a pessoa vê um dinheirinho a mais é agora, tem que trabalhar mesmo, tem que ralar não, aquele outro eu gastei muito, não fui? é, ninguém põe assim o dia inteiro, mas, é, não, o dia inteiro eu não vou dizer não, mas a semana inteira eu não põe não, uma, dois dias põe não, e tem outra coisa também, tá gente, não é assim não, se você pegar na parambela não tem como não, não tem não agora não põe, não põe, na lona, um aí, tipo, põe nada, começa a empenar também, né? é, gente, sai muita varita na mão, tá? a partir dele lá atrás eu peguei, tava saindo e só, cara, com manteiga, e eu também nunca apanhei o pirata, cara e aí, você tá doido, lavoura de café, é com branqueária e aí, ó, seu Rogério Guiabai o café do homem é bom mesmo, hein? o homem é um gênio tava doido pra achar mais uns três pra vir com nós aqui, cara passar pro lado de lá seta doido olha que você morde aqui, cara olha só, olha que luxo, olha seta doido eu acho que esse aqui não vai dar igual o biô hoje, não é, o nove tá um pouquinho mais fraco, né? eu acho que tá mas é mais macio mas é mais macio, né? é não, mas pra primeira colheita tá bom claro que tá quem dera, se todo mundo, proprietário, tivesse uma lavoura aqui se eles pede, te dá uns 60 ali pra primeira colheita você tá eleita primeira colheita, se ele der 10 pés pra dar um saque, ele deu muito oi aqui nós vamos puxar a lona agora você mostra se tá se apanhado, pessoal aham cadê os elétricos? cadê os elétricos? cadê os elétricos? tô tirando duas varetas ali pra trás bora lá, gente agora é agora vamos se ah rapaz, o rato tá fechando tudo em tudo um, dois, três, quatro, cinco, seis sete pés, gente vamos ver quantos quanto que vai dar esse sete pés sete pés? é vai dar um saco vai dar um saco de novo, hein? é porque ele tava é porque ele tava um pouquinho mais fraco, né, meu bem? tá não, não é menor de que? ah ele é menor de que o? ele é menor na verdade que ele é menor tá vendo? aham eu falo que o pirata é cinco pés, certo? eu também acho que o pirata vai ser cinco pés fazer com o outro já viram o homem de cinquenta e três anos pra um café? nem eu eu tenho cinquenta e dois é Matheus, aquela hora lá vão ser limpos como a gente quer temos o Zé aí a onda que vocês limparam que ela lá ficou mais limpa que essa aqui ó gente, agora com cinco minutos vocês vai alançar, hein? o quê? não, é questão de nós se profissionalizar questão de minutos, eu não sou deputado a apanhar na lona acho que tem três ainda hoje três três pessoas apanharam um saco com cinco minutos, hein? não, peço atenção aqui ninguém põe café na lona não aqui é apanhador de peneira a lona é um desgrama eu não gosto não, cara na moral eu sei, mas eu não gosto de apanhar café na lona não tem um raio da lona nesse aqui ó limpar o café mas tem uma técnica, tá gente? o único que é profissional na lona aqui é só Matheus olha vê saco aí? pra mais tá pra fazer em rua, agora quase que não saiu e depois gente, no final a gente vai botar tudo numa bag só gente, daqui a pouquinho a gente vai colocar a gente não, eles que estão apanhando, né? que eu não estou apanhando nada vai colocar cada um na na frente da carreira que pegou, né meu amor? pra gente mostrar tá lá já cada um no clone que foi apanhado sei não deu mais, né? vê só vai dar a mesma coisa vai dar a mesma coisa vai dar a mesma coisa eu acho vai dar a mesma coisa só que esse aqui foi um pé a mais, né? foi um pé a mais, exatamente já fiz isso umas vezes uma pausa pra beber a água a água foi lá hoje você viu isso aqui agora, viu Matheus? o Matheus vai só lembrando Matheus tem um subinho por nome de Matheus também hein? ah não é por isso aí vou ensinar agora gente na roça tudo improviso vira água no deu um saco aí amor tá doido como é que não dá um saco um saco gente é um saco bruxo um saco bruxo bio o que amor nove né um saco gente agora você dá aquele corte para juntar o bio nove com o pirata nós estamos de pirata ah não é muito duro gente vocês não podem apanhar o pirata tá né não apanha é café puro falou que não gosta de pirata não quem é você tá brincando matil gente só tem um defeito que já vira pé de galinha quebra as aretas é fácil mas olha porque que ele quebra as aretas olha o tanto de café que dá a roseta é muito grossa né meu amor velho já ouvi um defeito nele aqui do afiado é o que ele dá café demais ah então dá o gritão do branqueado aí quero ver vermelhinho igual o jambo roxo né meu roxinho igual o jambo é café puro nós estamos de quanto seis pé agora seis pé seis pé do pirata gente vamos ver quanto quanto que vai dar eu falo que vai dar um saco e meio e é só gente isso gente não dá nem vontade de correr não rapaz eu peguei um gás só tem vinte litros aqui minha mulher tá doida de grito pra café gente tem é bom ó planta pó plantar de coração a gente fez uma demonstração muitas pessoas vão nem gostar do vídeo né a gente a gente vai estar dando muita instrução dele você não tem como dar instrução aqui só tem banho ao café gente eu quero agradecer os dois meninos estão me ajudando aqui me dando esse material para trabalhar e como é que ela tá matéus e zé neto e lá de qual lugar que é água doce do norte ta aqui ó porque muitas pessoas tem vergonha de coração de aparecer e de trabalhar mostrar que ta suado gente você não tem que ter vergonha de quem você é você esta trabalhando honesto não adianta cara cara ela tem vergonha tá sujo e não adianta você passar perfume porque a pessoa não vai sentir o cheiro não você pode ter suado o problema é que eu tenho que ir mais devagar porque eu tenho que estar falando olha, pode filmar os três ninguém tem vergonha não os dois não tem vergonha não pode filmar os dois aí como é que é o nome da sua filhinha, Zé Neto? isso, Zé Neto como é que é o nome da sua filhinha? Ana Júlia aí Ana Júlia Ana Júlia e Pâmela Ana Júlia e Pâmela é a esposa e a filhinha dele, gente aí, ó é a Julinha que gosta ô Julinha quem tá não, papai tá apanhando café mostra o papai da Julinha lá, né? vai cara, manda um abraço para as suas filhas aí faz seu avô um abraço para a Juju e para a Pâmela saudade um abraço para todo mundo de Agua Doce Noche para todo mundo de Agua Doce Noche um abraço para o seu Edson aí com a doce noche da região todos que tiver escrito, gente muito obrigado a gente não tá falando o dia que tá apanhando café é porque a gente vai fazer vários bichos é então, né mas só lembrando vocês que hoje é o dia de descansar estão aqui dando essa moral para mim eu agradeço de coração é moral mesmo gente, obrigado a todos vocês que estão inscritos que dão um like que compartilhem que luxo quatro minutos, hein? para vocês põem agora, hein? quatro minutos? é mas eu tô falando que nós jogaremos profissional, velho agora o segredo vai puxar gente, só tem um defeito do pirata vou mostrar para vocês, né? só mostrar o café a gente vai catar depois, né? ele entorna muito café porque ele é muito macio muito macio vai juntar lá, vai juntar lá aqui, mostra aqui, né? ah, mas aí já estava, né? olha aqui, gente, já tinha caído, tá? mas aqui a gente vai pegar, ó vou juntar aí para ele ficar porque a gente tá fazendo vídeo então a gente não vai catar agora para mostrar não, né? mas a gente vai dar um jeito de vou escatar isso aqui porque a gente não gosta de café estragar não eu tenho esse defeito mesmo os meninos também tem só a gente misto esse aí vai dar quase dois sacos, hein? eu espero você tá doido tá até pesado esse aqui só que dá um saco eu falei também eu acho que vai dar mais de um saco quase dois sacos, hein? rapaz mas não é não é porque eu ponho mais café que vocês dois você tá doido, rapaz você tem que ir para o lado de lá não, eu tenho que parecer mais não ir para o lado de lá só gente, foi só esse pé de pirata vamos ver quanto saco vai dar quanto que vai dar, ó mostra lá, né? um, dois, três ó, quatro, cinco, seis agora nós vamos ver quanto que vai dar esses seis pés nossa o café é mais bonito ainda rapaz que caroço que você tá me dizendo é lindo, gente olha a planta, por favor olha que coisa mais linda não, tem pessoas que falaram que o pirata é isso eu não vi não vamos ver o ano que vem o Antônio mudou de ideia não mudou, Antônio? o Antônio mudou de ideia o Antônio mudou de ideia a gente inclusive olha só é sentado o antiofé é soa aqui nós podemos adiantar olha só essa panela se você tivesse trazido o outro agora a gente podia deixar porque dando a palão mostra a palão eu não estou mostrando amor deixa algum dos meninos vim cá para fazer daquele jeito para você eu acho que esse lado vai dar mais café do seu lado de casa quase, olha lá, quase encheu meu, um saque meio fácil Jesus e depois não, o cara me encolou e depois nossa, o senhor também deu bem café do próximo vídeo vocês vão ver esse clone aqui, gente no próximo vídeo, olha esse vídeo aqui não vai cortar não, tá? vai ser um vídeo só do bio 4 o vídeo do bio 4 depois eu vou fazer um vídeo só do bio 4 porque o nome da minha energia é fácil rapaz, tem um rapaz lá em Mato Grosso ai meu Deus, como é o nome da cidade? Golniza, não é bem? Golniza Golniza Wetson rapaz, eu tenho muito inscrito lá vocês todos de Golniza e Mato Grosso, muito obrigado em breve, Wetson, vai estar colhendo café assim aí, olha se Deus quiser claro que tem pessoas que preferem pôr na máquina, né? que agora que se o vento na máquina vai acabar com nós oh meu Deus vai tirar o nosso ganha-pão a máquina é o ser humano tá ali atrás o saco, nego aqui, ó a máquina não pode superar o homem nunca nunca a criação de Deus é perfeita nossa, um saque meio tranquilo rapaz, amanhã é dia hum, coluna é complicado, caramba, não é problema não gravou, gravou tá doendo, tá? vamos abrir ali se a gente soubesse que esses seis pés aqui ia dar o mesmo tanto do BIO4, nós íamos pegar tudo junto então o vídeo foi de o BIO4 com o Caminho não, o Pirata com BIO9 BIO9, né? Pirata com BIO9 não, pera aí que eu vou conferir vem lá tem que filmar aqui, senão os outros vão achar que é medido vem cá, vem cá, vem cá com BIO6, ó gente, não é mentira não, hein? seis pés de pirata deu um saco um saquinho de noventa litros noventa litros tá aí, ó, mais vinte não é sacanagem não, cento e dez litros dá mais, cento e dez litros seis pés seis pés, cento e trinta litros vem cá, vou terminar o vídeo aqui, esse vídeo, vou matar ele vem fazer outro gente, a gente prometeu, fez o compromisso né, de mostrar os BIOs, a primeira colheita os meninos aqui estão me ajudando de Água Doce né, porque lá é município de Água Doce mesmo é, município de Água Doce do Lichinho um abraço para vocês todos, Santo Agostinho, Santo Novo, Santa Luzinha, né? São José Rio do Azul, Barra Man olha pra lá, tudo bem lá um abraço a vocês todos um abraço para todo mundo aí da região de Água Doce do Norte e ó e o próximo vídeo que vocês vão ver é aquele ali, ó filha, se tem café do BIO muito obrigado, ficam todos com Deus pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada fui! chama na bota por assim café cubra aqui a 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